Muita alegria hoje recebendo aqui uma das grandes figuras do nosso país, a nossa querida ministra Marina Silva. Venho participar de um evento pessoal aqui em Teresina, mas também visitar os seus companheiros da rede Sustentabilidade. E fico muito feliz de nessa visita também estar aqui recebendo o apoio da nossa ministra. Não é isso minha querida? É isso, Eduardo. Muito feliz de estar aqui em Teresina. É uma cidade que me recebe e se enche muito bem. Eu vim para uma atividade pessoal com a minha linda querida Irmã Graça, mas recebi um convite para passar no aniversário do Éris. Quando eu cheguei tinha uma grande festa e a festa ficou maior ainda porque você estava aqui. Você representa os interesses da cidade de Teresina e eu tenho certeza que a gente vai precisar fazer um bom trabalho. Você como prefeito, o nosso governador aqui no estado do Piauí e o nosso presidente Lula. Para que a gente possa ter políticas sociais, políticas ambientais que ajudem a melhorar a vida das pessoas e a vida do planeta. Eu acredito que com Marina no Ministério do Meio Ambiente, aqui em Teresina, a gente vai dar vida para os nossos dois rios que são muito invisíveis. Com certeza. Revitalização já. Já. Vamos juntos.